O que é isso, viado? Entrei, entrei! Entrei, entrei! Toma! O que é isso? Valeu, ô trouxa! Ó, ó, barulho, ó, ó! Ó, bagadaria! O que é isso? Toma! Toma ele também, ó! Agora é com isso aí, mano! Agora é com isso aí! O que é porra é essa? Tu parece um mod, velho! Solta aí, ô trouxa! Tomou! Que bagunça! Ó, 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 rapaz! Parou, rapaz! Esse microfone velho aí, ó! Sai daí, loucão! Toma na boca! Sai daí, dorixi! Sai daí, dorixi! Valeu aí, ô trouxa! Vai, trouxa! O que é isso aqui, ó? Pega eu, pega eu, vai! Pega eu aqui! Pega eu aqui, ô trouxa! Carai, que bagunça, velho! O que rolou ali? Esse cara chamou a polícia, ainda tô até vendo! Ai, meu Deus do céu! Chamou a polícia! Ó, parou, polícia! Ó, parou, ó! Ó, parou, ó! Ó, parou! 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 Parou, polícia! Parou! Parou, polícia! Parou! Ah, cara! Pega, cara! Pega a porta! Sará, sará! Bata aí, ô cara! Bata aí, ô cara! O que que deu? Bata aí, cara! Bata na polícia aí, ô cara! Bora, cara! Vai, cara! Vai, cara! Para de bater em mim! Bata na polícia! Desprende ele! Solta ele, ô! Aí, valeu, polícia! Caralho, velho! Os polícia até desprendeu pra prender o outro cara! Os caras pegam ser demais! Entendi nada que rolou aqui, ui! Fala aí, ô esquisito! Tá ouvindo aí? Liga o teu som aí, cara! Bota o teu microfone! E aí, esquisito! E aí, tá me ouvindo? Tô! Bora botar a roupa aí, maluco! Bora, bora! Cê me veste em mim? Cê me veste em mim? Ah, eu vi isso! Safado! Essa é a minha, cara! Quando tira a tua, aperta a Y, pra aceitar lá! Vambora, bora! Cê é torto e o esquisito! Vambora! Cê é cheio da maluquice ou cê é cheio de frescura do Tela? Ah, eu não tô nem ir pra nada! Não ligo! Cê é muito maluco, cara! Vamo ir embora! Então eu quero ver se assim é isso tudo mesmo! Quero ver se cê tem coragem de botar a boca no trampolho, né? Não tem coragem? Botar-lhe a boca? Faço estileto em braço do idoso, escrito criança! Roupa marmita! É! Tô com uma impressão que esse cara vai fazer merda junto comigo! Eu fico até feliz quando eu acho uns caras banderneiros assim também! Aí chora o rei junto! Quer botar uma roupa igual, hein? Bora, bora! Tem que ser uma roupa bonita! Hehehe, cara! Tome igual o pai de santo! Qual que é teu nome aí de pai de santo? Toma! Toma! Acabou! Espasmo! Espasmo! Jogou minha vida lá embaixo, atormentado! Toma! O rapaz vai empatar! Um a um! Ih, rapaz! Ih, o outro também querendo imitar a gente! Ih, rapaz! Oxi! Tá com a roupa igual a nossa, maluco! Tá doido? Que isso? Fala aí! O que que nós fazes, ô? Ô, Zeppi Linta! Vamos dar um salve nele aqui? É agora! É agora, maluco! Cê tá desafiando a gente? Não! Embaixo! Então vai embora, então! Sai daqui! Vai! Eu quero um passeio aqui, mano! Vai! Então vamos andar junto, então! Vamos embora! Bora, então! Bora! Vem atrás! Isso! Não! Continua! Aí! Vambora! Uhuh! Bora! Vambora! Ô, o cara aqui! Carly! Polícia, rapaz! Ô, Zeppi Linta! Ô, Zeppi Linta! Ô, Zeppi Linta! Ô, Zeppi Linta! Olha um policia aí! Que que nós fazes com policia? Aí! Tá louco, cara? Toma! Toma! Desce o cacete no policia! Que isso, cara! Ih, ele tá com arma, cara! Não, eu não, cara! Vai bater no Zeppi Linta! Vai bater no Zeppi Linta! Olha o vagabundo! Vai! Ajuda aí, ô, Pirula! Vai! Oi, cara! Que isso! Vagabundo! Que isso, vagabundo! Bora, bota o busão! Mata esse cabelo rodo do busão! Bora, bota o busão! Vai matar eu junto! Vai matar aí também! Isso! Olha só! Nossa, que bagunça, velho! Acabou a amizade com os caras! Nunca mais... O cara desceu do busão normal lá! Desceu de boa! Assassino! Sumiu! Ih, tomou ban, vocês viram? O cara do busão tomou ban! Pô, Demi! O cara atropelou a gente, meu! Do busão aí, meu! Pode dar agora daqui, ó! Obrigado, viu? Aí, valeu, pessoal! Eu aqui, ó! Tô precisando de vida também! Ele me atropelou, só que eu consegui viver! E... Que isso, tu? Conheço você, cara! Do quê? Eu conheço você, cara! Como assim, amigão? Eu conheço você, cara! Do quê? Ah! Quem que sou eu? Eu sou o Bosco, não é? Isso! Mas não vai me banir, não, né? Não, eu vou ficar de boa! Ah, bom! Não, foi o cara do busão que atropelou a gente ainda! Não fiz nada, não! Vai... Faz devagarinho aí, pô! Beleza! Mas daí eu vou fazer anti-RP, não? Aí, acabou o fundo! Aô, na roça! 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 Dá pra puxar eles de graça ali! Aô, na roça! Beleza, parceiro! Ih, pincão tá furado! Caramba! O pneu furou! Quer que arruma aí? Eu tenho que ir de reparca! De reparca! Oh, eu aceito, hein! Beleza! Ficou com o brusão pra ele, ó! Tá bom! Qual que é o posto aqui, cara? O outro não! O outro não! Eita, caraca! Eita, caraca! Mentira que o cara morreu, velho! Eu achei que ele tinha morrido, cara! Quase que você vai pro buraco, velho! Uma pancadinha já se morre, o moleco tá meio doido! Vou chamar o mecânico aqui! Vai passar a perna no mecânico? Não, eu vou pagar o mecânico, tá louco? Não tem um cara que faz essas coisas, maluco? Cia! Ih, mecânico vai vir não, amor! Toma! Que isso, cara? Tô indo pegar o táxi ali, cara! Oh, peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, ô lobão! Oh, acabei de chegar, velho! Não sei! Responde, pô! Tá surdo! Tá louco? Acabei de chegar, louco! Tá confundindo aí, rapaz! Tu tá falando que eu sou louco? Oh, cara! Cê quer confusão? Quer vindo aí contra um? Vem cê então só, vai! Quer ver se cê é homem, então! Oh, foi mal! Vem aqui! Vem pra cá aqui, vem! Vem só um! Toma! Quer só um! Toma! Desviar pra quê? Pra tomar outro, ô lobão? Toma! Vai então, pilantra! Toma! Aí! Cego! Tanta murra em parede, ô! Tá achando que é pedreiro? Olha lá, chuta! Certo ar aí, ô bêbado! Tonto! Cachaceiro pingaiada! Ó, vem um só! Vem aí, ô trouxa! Frouxo! Tem que vir dois, né? Vagabundo! Otário! Tá travando tudo, eu te mato! Isso aí mesmo aí, ô! Ha, ha, ha! Otário! Próxima vez cê me busca lá, ô pilantra! Vai, ADM, coloca aqui, ó Agora quero que você se explica aí, ô pilano Toma Toma A gente é ADM, ô mongolai É nada, guardou o táxi Toma Doi contra um, ainda dois frouxos Pega aí, aqui, ó Palhaço, pega aí o que, vai Palhação Caralho, velho, tá travando aqui Tá travando, acho que na cidade mesmo Vai, vai, passa esse cara logo Pera aí, mas tira não, vagabundo Vixi, o cara tá com arma Ó, os cara tá armado ali, né Ai mesmo, ô trouxa, vai embora daqui, ô trouxa Show ruim, pega aí o que, ó Vagabundo, vai embora mesmo, ô trouxa O cara vai me matar, velho Corrido aqui, eu escutei um passo aí Escondei aqui, que esse cara vai meter bala de mim, fi Esse cara tá com arma, agora que eu vi Olha lá, olha lá, olha lá, vocês viram? Aí eles aqui em cima, ó Sabia que esses caras estavam atrás de mim, fi Ó os dois trouxos aí, ó Véi, vou tá pegar esses caras, velho O fato que eu não tenho arma, os cara tá com arma ainda Otário E aí, ô trouxa Ó os cara lá, velho Pior que foi do nada mesmo, rapaziada Pareceu até combinado Eu cheguei, tipo, tinha acabado de botar pra gravar O cara já dando socão, que eu não respondi ele Sei lá, vocês confundiram eu O que que rolou aqui, só sei que esses caras é nóia Opa, opa Mas que bicicleta que é essa? Que bicicleta que é essa, cara? Vai, vagabundo Vai responder, não? Aí, ó Pra você ficar esperto aí, viu? Da próxima eu te acerto muito mais, agentalha Agentalha Aí, rapaziada Eu tô de táxi Ela apareceu lá em cima, ó Me busca na DP Departamento de Polícia Por favor, estou sem carona Vamos lá buscar o rapaz Quem que é o táxi aí, hein? Opa, foi mal, cara Pediram um táxi aqui, cara Aí, ô Paulinho Eu fui fazer a DP lá naquele brazuca lá, hein? Valeu, hein? Quem que quer, quem que quer aí de táxi aí? Ô Paulinho, manda um salve aí, mano Eu te amo Paulinho, eu te amo Eu te amo, cara Não, ô DM Esse policial aí, ó Tá fazendo metagame E mais cedo fez power game Mas eu acabei de entrar na cidade Como que mais cedo? Eu não te vi agora, mano Ó, fica na sua Eu tô falando com o ADM aqui Abaixa a cabeça e fica quietinho Meus ovos, cara Meus ovos Meus ovos, beleza? Ah, não, me beija, Paulinho Me beija Toma! Fica ligeiro, rapaz Ih, os cara começou com um papo De mandar salve Já vamos terminar o vídeo aqui, rapaziada Essa parada é chata demais Eu não acho ruim, não É pra vídeo Fica muito chato Vocês vão concordar comigo, hein? Pode estar aí, por gentileza Já vou tomar bando, hein? Ah, é Sacode o like aí Se inscreve no canal E me segue no insta Arroba Moda Oficial, hein? Queira abraço Tchau! Tchau! Tchau!